Existe um projeto que acredito que quem defenda verdadeiramente que a mulher não seja estuprada deveria aprovar esse projeto, que mesmo livre ele não pudesse voltar a estuprar. Esse projeto é o projeto de castração química do deputado Jair Bolsonaro, que também não é aprovado e nem apoiado pelo PT, nem pelo PCdoB, nem pelo PSOL. E aí eu lhes pergunto, que espécie de apoio e de proteção a violência contra a mulher, o PT, o PSOL, o PCdoB e os países de esquerda fazem, que na hora que existe um verdadeiro projeto que pode acabar com a violência contra a mulher, como é o caso da castração química, como é o caso da PLC07, por que o PT não apoia? E aí eu vou usar a mesma palavra que a deputada Maria do Rosário falou no começo, eu te faço um convite, deputada Maria do Rosário, como você fez no começo. Apoia o projeto de castração química? Não é porque é um projeto do Jair Bolsonaro que o PT não pode apoiar. Apoia o projeto de castração química?